A agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui nos Emirados Árabes começou no sábado com o encontro com o primeiro-ministro do país. No domingo, ele participou de uma das feiras mais importantes do mundo do setor aeroespacial e também conheceu as instalações de uma indústria brasileira de alimentos que fica aqui nos Emirados Árabes. Vamos conferir também essa reportagem. A primeira agenda do presidente Jair Bolsonaro em Dubai foi o encontro com o emir de Dubai e primeiro-ministro dos Emirados Árabes, Mohamed bin Rashid Al-Maktoum. Segundo o presidente, eles trataram sobre temas de interesse mútuo. Em Dubai, Bolsonaro também participou da abertura de uma feira aeroespacial. A Dubai Air Show é um dos principais eventos do mundo do setor. São pavilhões de mais de 20 países com mais de 160 aeronaves em exibição. O presidente participou da abertura do estande brasileiro na feira e viu algumas aeronaves da Embraer. Os Emirados Árabes estão entre as cinco nações que mais adquirem produtos brasileiros no setor de defesa. De 2019 a 2020, foram exportados mais de 426 milhões de dólares. E neste ano, segundo o Ministério da Defesa, deve ser firmado mais um acordo para o desenvolvimento, a produção e a comercialização de produtos durante a Dubai Air Show. Já em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, o presidente Jair Bolsonaro visitou a unidade industrial de uma multinacional brasileira de alimentos que produz com carne importada do Brasil. É uma satisfação muito grande estar aqui, encontrar brasileiros bem-sucedidos, que realmente colocam o nome do Brasil para a frente. E após Dubai, o presidente Jair Bolsonaro visita amanhã Bahrein, também aqui no Oriente Médio, onde tem um encontro com o rei e também um evento com a Câmara de Comércio Brasil, a árabe brasileira. Renata. Obrigada, Dimas, pelas suas informações. Bom trabalho para você.